Vai ser em direção ao Aspas, que tá de Marshall por aqui, tá escondido, vão ver o timing desse lance, porque pode ter um puxão no Smoke, não, não teve ali, o Aspas já garante o primeiro abate, já tá com o dash ativo, leva mais um, tenta fazer o estrago aqui pra cima de mais jogadores, e a galera vai dando a chance pra ele brilhar, Aspas, brilha mais uma vez, é mais o Waze do jogador brasileiro. É isso, joga demais, Aspinhas, usa a sua Marshall, não precisa colocar mira nem nada, e garante o seu Waze, vai colecionando jogadas bonitas, aí o Aspas, pro seu DVD. Que jogadaça, né, vai, lógico, é fácil nesse round, entre aspas, fácil, né, porque o tiro da Marshall pega um tiro e mata, né, mas a habilidade do Aspas e o Mani tá bom.